A sofrência aqui é garantida! Simone, sozinha no palco. Vocês sabem que a Simária teve que ser afastada dos palcos, né? Eu peço pra vocês que pra mim, é muito ruim estar aqui, senhora. É claro que pra mim doer. A apresentação solo aconteceu depois que a Simária, irmã e companheira de dupla, anunciou uma pausa na carreira. Talvez eu tenha exagerado no cuidado. Porque a irmã cuida, a irmã ama, a irmã protege. Definitivamente, a semana não foi fácil pra sertanejas. A começar por uma série de declarações polêmicas que a Simária fez durante essa entrevista. A última antes de anunciar o afastamento dos shows. Cala a boca, não fala isso, não fala aquilo. Mas cara, eu com 40 anos não vou mais me calar, entende? Eu vou falar o que eu acho que é certo e... Não significa que porque venceu juntas tem que morrer como duplinha pra sempre, sabe? Mas continuam sendo uma dupla. Você tem noção de quantas pessoas já tentaram quebrar isso? Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Não é fácil. Você sustentava a família aos 14 anos de idade. Era um peso grande. Muito. O que pode estar por trás do emocional abalado da cantora? Que passou a ser lembrada pelos aparentes desentendimentos com a irmã, a Simone. Eu sei que ela vai te dar... É um presente de milhões. Presente em dólar, tô sabendo. Então, mas eu não queria presente de milhões, não. A única coisa que eu pedi pra ela foi só pra ela cantar uma música comigo. Vocês são diferentes. Muito. Não tem nada a ver uma... Não tem nada a ver. É muito diferente uma da outra. Por sermos duas pessoas diferentes, pensamos diferente, tem momentos que tá embaixo. Sim. Encontramos Simária no camarim, pouco antes dela aparecer no Festão Milionário pra comemorar os 40 anos, junto com a família e os amigos famosos em São Paulo. Simária nos recebeu com o figurino da festa. Uma festa que pedia traje preto ou branco e que tava marcada pras oito da noite. Mas eram onze horas e dez minutos da noite e a gente ainda tava com ela, no camarim. Isso aqui é correria, gente. Isso aqui é a vida de Simária todo dia. O atraso pra aparecer na própria festa fez o público lembrar de outro episódio recente. Num show da dupla em Caruaru, Pernambuco, Simone subiu no palco sozinha. Vocês podem ser a minha Simária por enquanto? Simária contou que na ocasião não tava se sentindo bem pra subir no avião. E por isso, atrasou. Ficou visivelmente um clima de constrangimento entre as duas no ar. Aí no dia seguinte também, num outro show, Simária chega atrasada, falou que era por causa do trânsito. Aí foram mais ou menos uns 20 minutos de atraso em Sergipe. Então anda acontecendo umas coisas estranhas entre as duas. Constrangimento. Ultimamente, a dupla passou a colecionar situações assim. Como no show em Caruaru. Simone se despede do público, mas Simária insiste em ficar. Chegou a hora de ir embora. Nós não vamos embora. Teve também a briga das duas, que vazou antes da apresentação num programa de TV. Quando você me bloqueia, me machuca. Pra desafinar, melhor não fazer, porque você tá roubando. Eu tô poupando a sua voz. Eu não sei. Você vê que minha voz some, né? Porque é tudo emocional. Aí some a minha voz. A Simone fica criticando, censurando as roupas sensuais da Simária. Os decotes. A Simária se incomoda com a irmã. Ela fala que há mais de 20 anos eu aguento a minha irmã me cutucando. Ela chega a me mandar aquela boca. É que na verdade, a Simone diz que ela faz isso pra cuidar da Simária. Eu não vou chorar, porque eu já chorei muito esses dias todos, né? É aquela coisa, a briga de irmãos. É normal a briga de irmãos, ainda mais quando trabalha junto. Mas no caso delas, essa história tá se repetindo com frequência. Agora ela tá no clima da festa. Diz que desceu pro salão antes dos convidados chegarem, pra arrumar tudo do jeito dela. E que tá doida pra comemorar. A gente tá hoje num lugar super luxuoso, um dos endereços mais chiques de São Paulo. E é nesse momento que eu quero convidar aquela menina lá do interior da Bahia pra fazer uma pergunta. Como é que você se sente hoje, Simária, aos 40 anos de idade? Quem é essa Simária? Ah, eu sou faxineira, cozinheira, vim por casa, sou verdadeira. Não fico escondendo a minha verdade, sabe? E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação É que a Simária sempre fala sobre o seu papel na dupla com a irmã. Às vezes é criticada por isso. Ela é cantora, assim como a Simone, mas também cuida da carreira das duas, há mais de 20 anos. O tempo todo tem a Simária empresária, tem... Como é que é isso? Você gosta de cuidar de tudo. Não é que eu gosto de cuidar de tudo, né? Às vezes é o dom que Deus mandou, né? Porque se eu te contar a história, por exemplo, como eu aprendi a cozinhar Foi porque quando eu ficava imaginando que eu fosse ter filhos Eu gosto muito da comida da minha mãe. Então eu falava, ai, vou aprender a cozinhar, porque no dia que eu tiver filhos Se eles forem morar fora do país, porque eu já tinha decretado isso para a vida dos meus filhos Porque eu quero que eles estudem fora do país Eu falava, eles vão sentir saudade da minha comidinha E eu aprendi a cozinhar por isso Antes de ter os filhos, você já pensava em como seria? Isso. Simária é a irmã mais velha. A mãe, Mara, e o pai, Antônio, tiveram também a Simone e o Caio, que trabalha com as irmãs Meu pai era apaixonado por música. Eu lembro dele ter uma única roupa e meu pai sempre foi muito divertido Para você ter ideia, era tão engraçado que as pessoas iam para a porta da casa só para dar risada, só para ver ele falando besteira Foi por isso que um dia, chegando em casa, a família estranhou o silêncio Simária encontrou o pai morto. Ele tinha sofrido um infarto Para mim, perder meu pai foi uma das dores mais terríveis que eu possa ter passado na minha vida Embora eu tenha vivido algumas grandes dores e já passei por muita coisa Mas a morte do meu pai, realmente, eu acho que eu nunca superei Até por isso, Simária disse que assumiu como irmã mais velha Compromisso de adulto, muito cedo Eu ia para as reuniões da escola do meu irmão, principalmente Era eu que ia, com 14 anos Eu comecei cantando com o Frank Aguiar primeiro Aí comecei a sustentar a família, com 14 anos Minha mãe fez um documento, eu fui para a estrada, para cantar na estrada Você sustentava a família aos 14 anos de idade? Eu sempre fui uma mulher à frente do meu tempo, sabe? É por isso que eu acho que quando você chega nos 40 anos de vida Que você começa a entender quem você é de verdade O que os outros falam ao seu respeito, está tudo certo, sabe por quê? Porque o lugar que eu estou indo, eles não vão Quando completou 14 anos, Simone se juntou à irmã na banda de Frank Aguiar Do forró, passaram ao sertanejo Nasciam aí as coleguinhas Um jeito carinhoso da mãe delas chamar todo mundo Elas soltaram a palavra num show e sem querer, cravaram o próprio apelido Então vamos imaginar, o que o seu Antônio te falaria hoje? Ele diria, minha filha Não permita que ninguém invada teu coração Os teus princípios As coisas que você acredita Sabe por quê, minha filha? Porque esse lugar é inviolável Ninguém pode tocar Simária se separou recentemente do pai dos filhos dela Com quem esteve casada por 14 anos Ela diz que foi ela mesma quem tomou essa decisão Para aumentar ainda mais o estresse O ex estaria disputando na justiça A partilha dos bens que eles têm no Brasil e na Espanha O irmão da Simone da Simária Que é o Caio Acabou contando aí Comentando Deixou escapar Que ela estaria saindo com um ator Simária me disse que diante de tanta polêmica Num dia em que estava sem voz Teve um sonho com o pai Eu sonhava com ele de branco E eu estava um pouco triste Muito cansada Essa voz O artista quando perde a voz Fica triste E aí eu sonhei com ele E eu dizia para ele Antes de eu ter esse sonho Eu deitei Eu falei Pai, me faz um carinho Estou precisando tanto do senhor Porque eu não vou chorar Porque eu já chorei muito Esses dias todos Desde a morte da minha tia A tia que morreu recentemente É irmã do pai Aliás Simária fala muito Do quanto ajudou a família Desde que começou a ganhar dinheiro O dia que minha tia Maria morreu Para Deus Eu falei Deus Eu estava em Miami Um barco de 13 milhões de dólares Olhando para Miami inteira E Deus tem me honrado De uma maneira Que nem eu às vezes acredito E eu disse O que vale tudo isso aqui? Quando eu estava nesse barco Que eu vi os vídeos dos meus tios E da família do meu pai E a grande coisa linda Que eu tinha realizado Que era não ter perdido A minha essência E estar fazendo aquilo Com todo o amor do mundo Eu entendi Que meu legado Não era só isso Era fazer a diferença É levar alegria Para a minha família É mudar a vida Da família do meu pai Que foi o que ele sempre sonhou Mas foi o fato De ajudar todo mundo Que a fez sentir vontade De produzir uma super festa A gente sempre está ajudando os outros A gente dá de tudo para os outros Tudo, tudo Dá a casa para um tio Dá uma roupa para uma mãe Dá dinheiro Dá tudo na vida para o povo E quando é a hora de se presentear A gente não tem coragem De dar um presente para a gente mesmo Eu nunca comemorei meu aniversário Porque meu pai morreu Faltando cinco dias para fazer Dez anos de idade Então daquele momento em diante Minha vida não tinha mais sentido Eu nunca comemorei meu aniversário Você estava há 30 anos 30 anos Sem comemorar o aniversário Eu fui comemorada Quando eu tive a segunda tuberculose Além desse afastamento Anunciado esta semana Simária ficou outras duas vezes Longe dos palcos Na ocasião ela enfrentou Um tratamento pesado Com antibióticos Contra a tuberculose ganglionar Uma doença que compromete O sistema de defesa do organismo E que pode provocar o emagrecimento Justamente o que aconteceu com ela A hora que você soprar a velhinha ali O que a Simária vai pedir? Saúde em primeiro lugar Sem saúde eu não sou nada E que eu nunca Por mais sucesso que eu faço Que Deus nunca me permita Nunca me permita Perder a minha essência E não tem quem conheça Mais a essência da Simara Do que a companheira de estrada A Simone Uma coisa que chama muita atenção É a declaração de amor Entre você e a sua irmã Embora você sempre diga Que vocês são diferentes Muito Como é que é isso? Não tem como Porque é sangue É eterno Não tem como mudar isso Gente Mas a própria Simária Não esconde Que se incomoda Em ser vista Como a faz tudo Da dupla E causou muita polêmica Ao falar que Simone É vista sempre Como a boazinha Das irmãs A Simária Ela tem esse jeito Ela gosta De moda Ela gosta De sexualizar Ela gosta De decote E eu sempre Peguei no pé Dela Os ciúmes Pra mim Era muito dolorido Ouvir alguém falar dela Às vezes ficam me controlando Cala a boca Não fala isso Não fala aquilo Mas cara Eu com 40 anos Não vou mais me calar Entende? Eu vou falar O que eu acho que é certo A gente venceu juntos Mas não significa Porque venceu juntos Tem que morrer Como duplinha Pra sempre Sabe? Mas continuam sendo uma dupla Exatamente Com uma estrada longa É isso aí Mantendo o respeito Mantendo essa coisa Toda Dessa irmandade De não quebrar isso Não tem como dar errado Vai dar sempre certo A Simária Ela é conhecida Aí nos bastidores Por ser uma pessoa Que tem um gênio forte Ela é mandona Ela é um pouco briguenta Nas redes sociais O público chegou A especular Mas se uma postagem Do marido da Simone Não seria uma indireta Pra irmã No texto ele diz O palco mostra O seu talento Mas é nos bastidores Que seu caráter É revelado Na festa Ele negou Que a publicação Tivesse essa intenção O que eu sei Que ela vai te dar É um presente de milhões Presente em dólar Estou sabendo Então Mas eu não queria Presente de milhões Não A única coisa Que eu pedi pra ela Foi só pra ela Cantar uma música comigo Não quero presente de milhões Então O que eu queria mesmo É só que ela cante comigo A música amiga Que foi uma composição Que eu fiz A música amiga Foi lançada esta semana Com Simone e Simária Horas depois Simária anunciou Por meio de uma nota Que vai dar um tempo Da carreira Pra se cuidar O comunicado detalha Que por determinação médica Simária Mendes Não poderá cumprir A agenda de shows Na nota A assessoria afirmou Que todos os compromissos Da dupla Serão cumpridos Por Simone Mendes E foi justamente O que aconteceu No show Que estava marcado No Rio de Janeiro Simone aproveitou O show pra fazer Uma homenagem A irmã E se emocionou também Você é a coisa Mais importante Da minha vida E eu espero Nesse momento Que você esteja Vendo esse vídeo Que você receba O meu amor De longe E o amor Dessas pessoas lindas Aqui Desse evento Lindo Pra cantar Nesse dia Pra você A sertaneja Fez questão De lembrar Do aniversário Da Simária Parabéns Pra você Nessa data E deu a entender Que apesar Do afastamento As duas Seguem juntas O amor Que eu tenho Pela sua vida É tão grande Mas é tão grande Que eu sou capaz Da minha vida Por sua vida Na noite da festa Que preparou em São Paulo Simária chegou a dizer Que se sente à vontade Pra falar o que pensa Conversando um pouquinho Com ela Eu tô vendo Que ela é papum Ela fala mesmo É isso Simária é isso Vai, fala Sem máscara Você se sente feliz? Sim Tá feliz? Sim Doida pra festejar? Eu tô querendo cantar Pouco antes da meia-noite Depois de desabafar E abrir boa parte da vida Simária subiu ao palco Pra comemorar os 40 anos de vida Madrugada A dentro Agora é torcer Pra que a Simária Se recupere logo Volte aos palcos Cheia de energia Com aquele jeitão Que todo mundo conhece E que as irmãs Sejam um exemplo De que diferenças existem Mas não são barreiras Pro sucesso Em família E fora dela Fala Fala que eu tô pronto Obrigado.